O verão está chegando e você está insatisfeita com aquela gozinha localizada? A Corpus Face Estetic Center tem a solução para você. Hoje nós vamos bater um papo com a doutora Flávia Andreotti, que vai contar para a gente um pouquinho mais sobre os tratamentos corporais. Doutora Flávia, como funciona o procedimento ultralipo? Ultralipo está sendo muito comentado. Porque a última tecnologia é em ultrassom. Então nós já trabalhamos há algum tempo com o ultrassom, ela veio evoluindo, e as pessoas buscam um resultado mais imediato, mas sem ser invasivo e sem dor. E ultralipo, como vocês vão ver na imagem, é um ultrassom de altíssima potência, que vai agir lá na célula de gordura. Ela não elimina a célula, mas ela faz com que a gordurinha que está dentro da célula seja eliminada através desse ultrassom, cai na corrente sanguínea, vai até o fígado, uma quantidade elevada de gordura, e depois é eliminada através da urina e fezes. Em que regiões do corpo é indicado esse tipo de tratamento? A gente trabalha muito na região de abdômen, que é onde as pessoas mais buscam, principalmente as mulheres, e a região de flancos. Então, em uma única sessão, você consegue trabalhar toda essa circunferência. E você já observa, na primeira sessão, uma diminuição média de 3 até 8 centímetros de volume de gordura, né, Yara? Resultato, então, é imediato. Imediato. E é isso que as pessoas buscam. As pessoas não têm tempo, não podem se ausentar do trabalho, elas não querem dor, elas não querem procedimento cirúrgico, e elas querem também uma rapidez nesse tratamento a curto prazo de tempo, que seria isso. Em média, dois meses no máximo de tratamento. Com que frequência, com que intervalos devem ser feitas as sessões de ultralismo? Elas têm que respeitar um intervalo de 15 dias, porque é uma eliminação excessiva desse volume de gordura. Inclusive, nós indicamos alguns pontos importantes, que um dia antes, três dias após, não ingerir bebida alcoólica, não comer nada gorduroso, nada de fritura, carnes gordas, porque essa gordura já vai pro fígado. Então, a gente já vai haver uma saturação pela eliminação da gordura através do ultrassom. Então, essa dieta, ela tem que ser respeitada por esses três dias. Inclusive, a paciente, ela percebe que três dias após a aplicação, ela realmente dá aquela diminuída. Então, são 15 dias de intervalo entre uma sessão e outra. Em média, um tratamento vai variar de dois a, no máximo, quatro sessões. Os resultados que a gente está vendo nas fotos, nas imagens, é de um tratamento desse período? Desse período. O que eu gosto muito de fazer? Por melhor que seja a tecnologia, nós estamos há 15 anos hoje, né, a Corpus Face, trabalhamos com muitos equipamentos, e eu gosto muito na era de trabalhar com terapia combinada. Porque mesmo que o ultralipo seja um excelente equipamento, só que nós vamos trabalhar de 15 em 15 dias. O que nós vamos fazer nesse intervalo? Nós podemos trabalhar uma carboxterapia, que queima gordura, podemos trabalhar uma endermologia, que faz uma drenagem linfática profunda, que nós vamos ver mais adiante, que também trabalha a celulite. Podemos trabalhar com mantos, que também é um ultrassom com uma tecnologia diferenciada. Podemos trabalhar uma modeladora localizada também. eletroacupuntura, enfim, a gente tem um leque de opções, que de acordo com cada paciente, por isso que é preciso uma avaliação prévia, é necessário avaliar a quantidade de gordura que se deseja eliminar a curto prazo de tempo. Quanto mais eliminação de gordura a curto prazo de tempo, nós podemos culminar alguns tratamentos, que nós vamos otimizar ainda mais o resultado. Então, conciliando com outros tratamentos, a gente tem um resultado ainda mais rápido e mais eficaz? Isso, a gente otimiza ainda mais. Não tem nenhuma contraindicação? Como funciona? Então, todo tratamento clínico, apesar de não ser invasivo, de não ser dolorido, nós estamos mexendo com o nosso metabolismo. Então, por isso que é necessário uma avaliação clínica inicial, pra ver que tipo de medicamento que está usando, se está usando ou não, se essa paciente tem uma dieta adequada, porque nós fazemos também uma orientação de pelo menos uma reeducação alimentar associada ao tratamento. Que isso é importante também na parte clínica. E ver se o paciente está apto. No modo geral, são pouquíssimas as restrições para um tratamento clínico. Mas é importante a gente fazer uma avaliação antes, conversar com esse paciente, ver as expectativas dele, ver o quanto que a gente pode reduzir de volume de gordura nesse período de tratamento. Quem ficou interessado, então pode entrar em contato com a clínica pra agendar a sua avaliação? Isso. Pode entrar em contato, agenda a avaliação, fazemos a consulta clínica e vamos direcionar o melhor tratamento pra cada paciente. Doutora, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Realmente eu pude esclarecer todas as minhas dúvidas e ainda vi que o resultado realmente acontece. Muito obrigada, Nayara. Eu que agradeço. E você é muito bem-vinda aqui na clínica, sempre. Então, seja qual for a sua necessidade, entre em contato com a Corpus Face Estetic Center e a gente uma consulta. Aqui você vai ter acesso aos melhores tratamentos com preços acessíveis, qualidade e tecnologia.